A PrEP vai ser oferecida para as pessoas que se identificarem em algum risco de infecção para o HIV e vão tomar uma medicação diariamente para prevenir a infecção pelo HIV. O importante é identificar quem precisa de PrEP. Nem todo mundo precisa de PrEP, obviamente. As pessoas que precisam de PrEP são aquelas pessoas que estão sob risco de infecção pelo HIV. Eu fui convidada para fazer parte do Projeto PrEP Brasil como voluntária para fazer parte do tratamento. A partir do momento que a PrEP foi anunciada, eu já achei de cara que seria a tecnologia que mais se adapta a questão das pessoas trans por conta do modo, do comportamento sexual dessa população, por conta das questões epidemiológicas. Não sei se a gente sabe que a população trans é a população mais exposta ao HIV hoje em dia no Brasil. No serviço de saúde, idealmente, essa pessoa vai ser avaliada, porque ela pode ou não ter indicação de usar a PrEP. Isso vai depender do estilo de vida, da história de vida daquela pessoa. É avaliada a história sexual daquela pessoa, se aquela pessoa tem vida sexual ativa, porque ela pode não ter, qual o número de parcerias sexuais que ela tem, se ela faz sexo anal com camisinha, sem camisinha, se é, por exemplo, uma mulher trans que já passou por neovaginoplastia ou não. Então, são uma série de detalhes em relação à vida sexual daquela pessoa que são importantes abordar. Além disso, se aquela pessoa é profissional do sexo ou não, isso é importante. Atualmente, hoje, 60% da população de mulheres trans sexuais e travestis são profissionais do sexo, porque não tem oportunidade de empregabilidade, e que isso acaba se tornando uma situação vulnerável ao risco da infecção pelo HIV. Então, com a PrEP, isso vai possibilitar a prevenção para essa população que está vulnerável à infecção pelo HIV, mas também a garantia do acesso da PrEP como política implementada pelo SIS. Além dessa questão da relação sexual anal ser uma relação que pode envolver mais risco de infecção por HIV, existem as questões da própria população trans. A questão de mulheres trans querem se sentir mulheres ou travestis e acabam tendo relações com seus parceiros. A questão da prostituição, onde muitas vezes essas mulheres, a pedido do parceiro, ou então para ganhar um pouco mais de dinheiro na prostituição, acabam cedendo ao pedido do cliente e tendo relações desprotegidas. Ou então a própria resistência ao uso do preservativo. A gente precisa alcançar essas pessoas com muita informação. é necessário que elas saibam exatamente do que se trata a PrEP, o que envolve a PrEP, principalmente porque a PrEP tem uma questão fundamental, a adesão. É necessário para que a PrEP faça efeito, que as pessoas trans tomem o comprimido todos os dias. Não só as pessoas trans, qualquer pessoa que usar a PrEP. tome os comprimidos todos os dias, porque aí sim ela vai ter uma cobertura de quase 100% de garantia de não infecção. Primeiro, as pessoas não sabem sobre PrEP, né? Elas chegam aqui, muitas vezes ouviram falar que tem uma forma de prevenir o HIV. Muitas vêm buscando a questão do tratamento hormonal também, e aí ficam preocupadas se a PrEP vai interferir com o tratamento hormonal. Elas podem usar a medicação em qualquer horário do dia, mas mantendo mais ou menos o mesmo horário, não tem interferência com a alimentação, pode sair, beber, né? Não tem interferência com a questão da vida mesmo da pessoa. Não precisa estar em jejum, precisa só não ter infecção pelo HIV, porque se a pessoa já está infectada, ela vai fazer o tratamento e não prevenir a infecção. Então, é importante, muito importante, que para além da dispensação do medicamento, que para além da criação dos protocolos clínicos, que para além de tudo isso, seja feito um trabalho de comunicação junto com essa população. Então, um ponto importante é que a PrEP, ela não previne outras infecções sexualmente transmissíveis, como por exemplo, HPV, clamídia, agonorréas, hepatites virais, todas essas, elas não são evitadas pela PrEP, tá? Apenas a infecção pelo HIV é prevenida pela PrEP. Uma coisa que eu acho que é bom ressaltar, que muitos profissionais de saúde podem ter o receio de que fazer uso de PrEP possa aumentar as ISTs. E isso não é o que os estudos têm mostrado. Os estudos têm mostrado que fazer uso de PrEP, muito pelo contrário, aumenta a vontade nas pessoas de terem o autocuidado em relação à sua saúde. Porque as pessoas, a partir do momento em que a PrEP é uma estratégia de atenção, de cuidado à sua saúde, essas pessoas também passam a estar mais atentas a outros aspectos da sua vida. Então, a PrEP não é simplesmente tomar um comprimido para evitar a infecção pelo HIV, é um cuidado em relação à sua saúde. Quando eu fiquei sabendo da PrEP, eu achei que era a tecnologia do século para as pessoas trans, que vai ajudar a reduzir esse estigma e dar uma opção, uma opção de manejo na prevenção, né? Nessa ideia de prevenção combinada, para que as pessoas trans possam se proteger. Legenda Adriana Zanotto